Você é contra ou favor das cotas? Eu acho que eu sou contra. Na verdade, a gente faz, no meu escritório, a gente tem, desde que surgiu essa história das cotas, a gente quase fez um contra-cota. Então não vai ter nenhuma modelo negra, porque eu sou negro, estou lá no evento, eu participo, e eu odiaria estar lá porque sou negro, tipo, o estilista escolhido porque é negro. Em contrapartida, tem essa coisa cultural, etc. Então é preciso fazer uma força para que isso vá para frente, mas acho que essa força devia ser natural, assim como é, para mim, natural por modelos negros. Eu ponho modelos bonitas na minha passarela. Mulheres que têm uma coisa a ver com a coleção, e não necessariamente elas precisam ser negras ou loiras, ou enfim, e quando isso vira uma lei, para mim vira uma loucura. O movimento negro, quem é favorável, deve ficar muito chocado com a sua declaração. Provavelmente, mas é porque é isso, eu juro que eu quase fiz o contrário. Ah, agora é obrigado, então não vou pôr nenhuma. Então aí eu olhei para trás nos desfiles, sempre tem modelos negros, sem eu precisar dessa cota, eu acho isso um pouco demais do que precisa, sabe? A gente fez esse acordo com o Ministério Público, entendendo, e eu discuti muito isso antes, com o Ministério Público, com os nossos advogados e todo o Ministério Público para chegar em um acordo que pudesse fazer com que o São Paulo Fashion Week tenha o seu papel. Então, esse acordo foi feito em função do São Paulo Fashion Week. O São Paulo Fashion Week tem uma responsabilidade social, porque ele é muito visto, ele influencia. Então, o Ministério Público acha que ele pode influenciar a sociedade nesse sentido. Eu não acho. A minha opinião sobre esse caso de campanha publicitária, passarela, é a seguinte. Eu sou a favor da diversidade. Eu acho que a moda tem que refletir o que é a sociedade. Então, a moda brasileira tem que mostrar o rosto do brasileiro. E os negros estão no meio dos brasileiros, não adianta. Todo mundo que provoca e que produz um conteúdo de reflexão cultural, social, comportamental, de entretenimento, tem que pensar assim. Aí sim, o Brasil vai fazer uma transformação mais rápida, mais moderna, mais dinâmica. Eu acho que a imagem do negro precisa aparecer, mas isso tem que ser uma coisa natural, uma vez que os negros consomem, uma vez que a gente tem uma representatividade grande na sociedade, acho que isso tem que ser natural passando para o outro lado. Não acho que essa lei mude tanto que isso. Você acaba com que bota lá os seus 10%, sei lá quantos por cento que é da cota, que eu nem sei direito. Você bota exatamente aquilo porque você é obrigado e não porque aquilo te faz entender melhor como funciona o mundo que você vive. Eu acho que ela é pertinente no momento para conscientizar e gerar essa discussão tão bacana que é a diversidade da raça brasileira. Agora eu acho assim, que ela deve ter um tempo de vida. Ela vem, gera essa discussão, abre-se portas e depois ela sai de cena e que as coisas funcionem naturalmente. Eu realmente acho que nós somos uma das culturas do mundo a menos racista que existe. Porque o respeito que nós temos entre nós todos aqui é muito grande. O que separa às vezes são as classes econômicas e claro, tem gente, tem pessoas racistas. A diversidade brasileira, ela é multirracial. Então, assim, seria bacana que os profissionais de moda se capacitassem, percebessem, tivessem mais sensibilidade porque eles são artistas, de perceber o grande valor, a grande sacada que é ser um cidadão brasileiro. Tanta mulher negra bonita, tanto homem negro bonito e falam, não tem, não acho, não vejo, como assim? Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. E Grupo Santander Brasil. Valorizando ideias por uma vida melhor. Apoio Petrobras. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.